Nós aqui já há dois minutos, o negócio reloginho corre muito rápido, né? Então, a gente está aqui já recebendo aqui a Bia, o Eric, da Abrad RS, para mais um webinar aqui da Abrad. Hoje o tema, a gente vai falar um pouco, a Bia vai trazer experiência, uma experiência bacana, Bia. Olhando aqui um pouco as suas experiências aqui, que você trabalhou em grandes redes, então vai ser super bacana aqui a gente compartilhar essa experiência com você e entender um pouco mais como utilizar esse canal, o YouTube, toda a questão de vídeos aqui na comunicação das agências para os nossos clientes. A Abrad, né, Bia, como todos sabem aqui, a Abrad é uma associação que reúne muitos players, players que atuam no segmento da área de comunicação digital. São o que a gente classificava há algum tempo como agências, né? Agências digitais, ou produtoras web, enfim, tem várias nomenclaturas aí. Nós passamos o nome da entidade para a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. O agente, na nossa concepção, ele reúne aí o número maior, ele é mais abrangente com relação aos players que atuam nesse nosso segmento, tanto as agências como as plataformas, as soluções, todas as soluções voltadas para a área de comunicação online, né, via web aí, a gente considera como sendo um agente digital. E aí, então, a gente tem essa turma associada com a gente, porque a gente cria, a gente construiu, né, um grande ecossistema aí nesse nosso segmento para atuar, não só com as premissas que a associação tem que ter, né, como tentar regular o mercado na medida do possível aí, com a participação de todos os players para poder discutir quais são os melhores caminhos, como dar um bom atendimento, como conseguir melhorar as performances aí das campanhas, mas também é promover muito o network, conhecimento aqui para os associados. São as nossas principais vocações. Nesse sentido, a gente promove aqui para os associados, né, aqui fazendo um pouco, um mexando a abrade aqui, a gente tem aqui entre os nossos principais benefícios para os associados o network, como eu já venho falando, há uma troca muito grande de experiências e mesmo de oportunidades de negócios. Os benefícios são os convênios, né, os convênios que a gente proporciona para os associados, como as empresas que nos procuram, se conectam com a abrade para poder oferecer os seus produtos e serviços com algum benefício. A gente negocia, a gente é duro na queda, viu, Bia? A gente negocia isso direitinho para ter algum desconto, algum benefício para o associado poder contratar aqui os serviços ou os produtos de algum parceiro nosso e aí essa parte toda de cursos, webinars, como esse aqui que a gente está procurando, os presenciais, a gente retomou forte aí, iniciando os nossos encontros presenciais. Então, tem sido o dia a dia aqui da entidade e o benefício de participar aqui. Então, fica o convite aqui, Bia, para todo mundo que ainda não é associado, acessar esse QR Code aqui e poder fazer parte desse... O associado participa tanto nas regionais, que são abrachos regionais, onde você tem ali uma discussão um pouco mais forte das dores regionais, como na nacional. A nacional é mais abrangente. A gente dá um 60 em todos os assuntos de interesse aqui do nosso segmento. Bom, eu vou passar a palavra para o Eric para a gente poder aproveitar esses 60 minutos. Obrigado, Eric e Bia, pela oportunidade. Eric, por favor, apresente a Bia, conduza aqui o início dos trabalhos aqui. Por favor, Eric. Eu que agradeço, Paulo. E fazendo aí, parafraseando o Paulo, a Barad é um ambiente de negócios, network. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aí, alunos, mentoranos. Então, todos vocês têm empresa e não são associados ainda. Convido vocês aí a conhecer a associação, um excelente ambiente de network. Para vocês terem uma ideia aqui no Rio Grande do Sul, já aproveitando e divulgando, em nome do presidente Vini, que não pôde estar presente hoje. A gente vai fazer dia 29 do 10, às 6h30, aqui no Forbeer, Bela Vista, aqui em Porto Alegre, um encontro de associados. Eu vou deixar o link aqui para quem for do Rio Grande do Sul e puder estar presente lá. Esses encontros, geralmente, a gente faz ali na cervejaria, que é um ambiente bacana, dá para tomar uma cerveja, comer algo, fazer um network. E a gente vai realizar essa primeira edição do que o presidente Vini está chamando de Next, Negócios Digitais, vai ser um encontro de associados, para a gente desenvolver ali um novo mercado digital, trocar ideia, fazer um bom network. Então, convido a todos que são do Rio Grande do Sul, quem puder estar presente, dia 29, agora de outubro, às 6h30, aqui no Forbeer. Eu vou deixar o link aqui com mais detalhes depois do evento. Então, eu já aproveito para passar a palavra para a Bia. A Bia é uma excelente profissional do nosso mercado, uma referência quando se trata de YouTube. O legal da Bia é que ela tem uma experiência de TV e ela utiliza hoje essa experiência que ela teve e trabalhando com algumas emissoras aqui no Brasil, levando essa experiência para o YouTube e principalmente quando se trata de SEO para o YouTube. Eu falo que o YouTube é um dos principais mecanismos de buscas informacionais do Brasil. Sempre quando a gente precisa buscar informação sobre alguma coisa, hoje é mais fácil ir lá no YouTube. Porque lá você vai ver ou ouvir um vídeo. Eu gosto de falar, eu, por exemplo, quando eu estou cozinhando, eu gosto de ouvir a receita. Eu coloco no YouTube, vou lá, começo a cozinhar e começo a fazer ali o que eu vou precisar fazer. Então, Bia, fica à vontade, se apresenta aí para a gente e no final a gente abre para as perguntas. Muito obrigada, Eric. Obrigada, pessoal. Gente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu estou vendo algumas carinhas conhecidas. Eu amo quando eu vou. Eu tenho uma galera que me acompanha, né? Tipo, onde eu estou indo? Eles estão aqui. Eu acho maravilhoso. Agradeço muito vocês sempre estarem aqui. E eu vou compartilhar com a minha tela porque aí eu já começo a fazer a apresentação e a apresentação a gente corre para ir para as perguntas porque eu acho que é a parte mais gostosinha, assim, né? Que eu venho tirando dúvidas e trazendo conteúdo realmente que é mais diferentão, assim. Igual o Eric apresentou, deixa eu já pular, workshop, gente. A gente vai falar muito sobre YouTube, mas eu gosto muito de trazer sobre audiência, tá? Então, trazendo aqui um pouquinho da minha apresentação, eu sou a fundadora da Falatório. Falatório, ela é uma empresa especializada em YouTube SEO, né? Então, a gente faz toda essa parte aí de estratégia de SEO para dentro dos canais e também gestão de canais. Hoje é muito engraçado porque eu comecei fazendo essa parte de gerenciamento de canais, só que hoje, quando eu pego alguns clientes, a gente está muito mais ali na leitura de dados e desenvolvimento de audiência. E eu não coloquei aqui, mas eu também sou sócia da WePod, que é uma produtora de podcast B2B. A gente também faz toda essa parte de desenvolvimento de audiência lá dentro do Spotify. Inclusive, trouxe um case que é inédito. Eu nunca levei isso para lugar nenhum porque eu fiquei três meses rodando teste e vendo se a gente realmente tem esses dados. Então, eu sou a Bia, né? Eu sou publicitária, tenho especialização em cinema, TV, tenho aí 16 anos de experiência. E eu peguei essa transformação da TV e indo para a segunda tela. Então, eu fui pautada, porque eu estava trabalhando no Fantástico, eu fui pautada por uma pauta de dentro do Twitter. E eu fiquei chocada, porque eu falei assim, do quê? Como a TV não vai buscar fonte? O Twitter é a fonte? Então, isso me deixou um pouco chocada. Eu falei assim, bom, vou ter que arrumar algum trabalho na internet, porque senão vou perder meu emprego. E aí, eu fui atrás da plataforma que tinha mais a ver com a minha realidade. E o YouTube não tem como, assim. Ele é realmente a plataforma que tem mais proximidade em relação a dados, quanto em relação de aplicação e desenvolvimento de audiência. Então, hoje eu me posiciono muito como desenvolvimento de audiência. E a gente usa o SEO como uma das frentes, né? Da metodologia que eu desenvolvi dentro da empresa. Durante esse período, eu trabalhei praticamente no grupo Globo. Então, eu passei tanto pela própria Globo, com os produtos que a gente tem de deterimento, quanto Multishow, Sport TV, Record. Também trabalhei algumas emissoras católicas. E dentro do YouTube, trabalhei com o Camilo Coutinho. Atendi canais como Biologia Total, Tamo Junto, Novo Mercado, Mercado Bitcoin. Alguns clientes da falatória que a gente tem hoje, né? Canal com Zila, Mercado Bitcoin, Sálcio. E a gente tem desde clientes, tanto de marcas, né? B2B, quanto creators também. E o pessoal aí de infoproduto. Trazendo um pouquinho do que vocês podem esperar daqui do nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolver o olhar estratégico, tá? Então, assim, eu não vou ensinar como subir vídeo, não vou falar sobre o que é o YouTube no contexto normal, de o pessoal colocar vídeo. A ideia é que muitos trazem esse assunto um pouco mais profundo, assim. E trazer esses cases de como a gente, de fato, pode aplicar isso no mercado. Porque é muito superficial falar só o que é o YouTube ali dentro do que todo mundo já conhece. Então, eu quero muito que vocês fiquem nessa página junto comigo, tá? E a gente vai um pouquinho mais fundo e falar um pouquinho dessa parte de estratégia. E vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, eu vou tentar até correr um pouquinho na apresentação, porque eu acho que o foco é muito trazer essas dúvidas de acordo com o que eu vou falando e vou desenvolvendo. Então, bora lá. O que é o YouTube, né, gente? Eu quero falar que a primeira coisa, que o YouTube é um mecanismo de busca. Então, a gente já fica alinhado em relação a isso. Muita gente fala, ah, é uma rede social, plataforma de vídeo. Não, cara, ele é um mecanismo de busca. As pessoas entram lá para pesquisar. E ele tanto é um mecanismo de busca, como ele foi a primeira rede, né? Então, tudo isso que a gente vem vendo de algoritmo de TikTok, do próprio Instagram, aperfeiçoando, ele vem a partir de uma necessidade de quem? Da audiência. Então, a gente sempre tem que olhar primeiro para a audiência. O que significa pensar na audiência, né? Eu entender, dentro de uma jornada de consumo, que ali dentro da rede social, né, que é o que a gente conhece de Instagram, do TikTok, dessas redes mais de conversa, né, de interação, é que a gente está num nível muito superficial. Então, beleza, não tem problema estar nesse nível superficial. A gente tem que pensar em conteúdo para essa galera. Só que quando eu vou para o YouTube, e por que ele se torna tão estratégico em relação a plano de comunicação e conversão, é porque lá é mecanismo de busca. Então, as pessoas, elas deixam de não ter consciência do que elas estão pesquisando e do que elas procuram, e elas passam a ter consciência. E aí fica tudo de forma muito mais intuitiva. Então, quando eu pesquiso, por exemplo, como planejar minhas metas, ou, ah, outubro, né? Outubro, vou trazer já exemplos do dia a dia. O mercado Bitcoin é um cliente, então, tipo assim, outubro é um mês muito bom para cripto, né? Geralmente é quando vem o boom aí de cripto nova, ou então do próprio Bitcoin. As pessoas, elas vão começar a pesquisar isso e querem entender mais sobre o mercado. O porquê que o outubro, ele é tão bom para o mercado de criptomoeda. O que faz a criptomoeda pegar um boom em relação aos valores. Quando eu consigo colocar esse vídeo na primeira página, ou então em um vídeo relacionado, dependendo aí de qualquer estratégia, automaticamente eu ganho essa audiência no sentido de não ser um patrocinado e brilhar os olhos dela, né? Então, o meu conteúdo, ele está válido. E ali a pessoa já está sabendo o que ela quer. Eu não preciso ficar naquela guerra do tipo, ai meu Deus, mil conteúdos infinitos, ele vai morrer em 24 horas, e eu preciso ficar o tempo inteiro educando essa audiência. Não. Você faz uma estratégia de conteúdo em relação às etapas do funil e a etapa de descoberta, e você consegue colocar tudo ali dentro do próprio YouTube, e ele vai entregando. E o YouTube, ele entrega de duas formas, né? Por pesquisa, que é aquele SEO, que é o que, como, e todo o resto. E também por recomendação, que para mim é a parte mais gostosa, de trabalhar dentro do YouTube, que é quando a gente entra no vídeo do concorrente. E eu falo assim, então, vem cá, meu conteúdo é melhor que o seu, então meu conteúdo é complementar. E aí a gente começa a ganhar essa audiência em relação à recomendação. Então, quando a gente está falando de mecanismo de busca, a gente tem que fornecer a resposta relevante para quem está pesquisando, né? Então, quando a gente está falando ali na parte de recomendação, principalmente, eu tenho que entender o que o meu concorrente está falando e o que ele está deixando de falar. E aí, gente, eu coloco também dentro dessa parte ali de YouTube, muito social listening, tá? Que é você, de fato, ou tentar entender na parte dos comentários, e aí tem algumas extensões que a gente consegue baixar aqueles comentários e fazer uma mineração do que eles estão falando, do que eles estão buscando. E a partir daquilo, criar conteúdo para essas pessoas. Porque o que acontece? Quando eu sei exatamente qual é a dúvida dessa minha audiência e o que é o canal, o que é um destaque? Porque no YouTube, a gente tem tanto o concorrente de nicho, canais, quanto o concorrente de vídeo, né? Que é aquela disputa de palavra-chave que a gente já conhece. Quando eu sei exatamente qual é a dor da minha audiência, eu começo a criar conteúdos para ela. E na hora que eu vou fazer a parte de SEO, que eu vou falar um pouquinho mais para frente a parte prática, eu começo a segmentar essa entrega do orgânico para essa pessoa. Porque já é um conteúdo relacionado ao que ela está vendo ali no dia a dia, né? Então, assim, aí aqui eu só trouxe mesmo os dados, né? Para a gente falar que a gente só está falando da boca para fora. Mentira. Só o site case da Bia? Não. Mas é uma pesquisa que, inclusive, o YouTube fez, que 85% dos brasileiros, eles acessam o YouTube para saber exatamente o que eles estão pesquisando. e 70% acreditam que já prestou atenção mais no conteúdo, né? Dentro da plataforma de vídeo. Então, a gente está falando de uma plataforma que ela está muito bem estabelecida no mercado, né? E entender como que essas pessoas estão pesquisando, como que eles estão perguntando, é muito importante. E eu tenho um pouquinho de rança, eu acho que aqui a maioria também tem, que é aquela coisa, ah, o SEO morreu, né? Gente, o SEO morreu, vocês escutam todo ano, eu descobri isso recentemente também. Mas o YouTube, ele está morto há muito tempo. E aí eu fico, né? Quando eu venho essas coisas, nossa, não, que o YouTube morreu, o SEO, então, nossa, nem se fala assim, gente, então eu estou passando fome. Porque, assim, é muito engraçado, porque está todo ano, está morrendo, e a realidade é o oposto, assim, eu não consigo atender todo mundo que vem na porta, com todo o projeto que eu consigo pegar, porque existe uma demanda muito grande. E é uma plataforma que as pessoas estão acostumadas. Por que a gente tem rede que ela chega, todo ano ficamos rios? Ah, todo ano, Gustavo. É muito triste. A gente já começa a rir, né? Que eles ficam felizes. Porque é muito isso. Eu vou parar de olhar o chat, porque eu fico, senão eu vou me perder aqui, eu tenho esse problema, eu não consigo colocar atenção em duas coisas. Mas é muito isso, eu trouxe isso para a gente reforçar mesmo, tá? E vocês verem que é uma plataforma que ela é muito consolidada. E, gente, pode vir plataforma que for, o YouTube sempre está lá. É como se a gente já tivesse noção que para a gente ter um conteúdo mais profundo e mais completo, a gente tem que ir para um vídeo longo, tá? E aqui eu trago uma pesquisa que ela não é de agora, acho que ela tem uns quatro anos, foi na última eleição que a própria Globo tinha solicitado que é em relação à audiência para a política, né? Todo mundo fala que a Globo ela é manipuladora, que a Globo é golpista, é isso, é aquilo, outro. Só que quando a gente vai baixar a pesquisa do mercado, eles pensam tudo isso da Globo. Só que quando eles querem validar uma informação, se ela é real ou não, o primeiro meio que eles vão é na Globo. Primeiro canal que eles assistem a Globo. E depois eles vão para o G1. Então é muito engraçado, porque é exatamente isso, a gente tem que entender que a audiência já está com a plataforma consolidada. O que a plataforma vem fazendo é desenvolvendo formatos para a gente conseguir atingir um público que antes a gente não pegava. Então o Shorts é uma forma de distribuição, a gente pode estar aplicando e trazendo um público diferente, que conversa muito ali com o TikTok, né? Então são coisas que a própria plataforma vai atualizando. Mas a audiência, ela é só uma. e como que é o ecossistema para a gente conseguir pensar nessa audiência. Eu trouxe, eu gosto sempre de trazer esse desenho, porque tem pessoas que entendem e tem outras que não, né? Então assim, lá dentro do YouTube é muito parecido com essa parte dos blogs, sites também. Então a gente publica um vídeo e aí a gente coloca toda a parte de metadados e boas práticas. E o que acontece quando a gente faz isso, né? A inteligência do algoritmo, os spiderzinhos, os botezinhos que o pessoal está falando, ele pega aquilo e ele começa a entregar o conteúdo para quem está pesquisando. Então por isso que eu falo que antes da gente pensar em qualquer outra coisa de estratégia, de palavra-chave, de ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Será que o cliente vai aprovar ou não? Primeiro ponto, gente, é a audiência. A audiência, ela nunca erra. E quando a gente pega essa parte da audiência, de saber o que ela está querendo, o que ela está pesquisando, e a gente otimiza o conteúdo que ela quer da forma certa, é o match perfeito. Porque eu melhoro o ato, a otimização, ela melhora a leitura do algoritmo, daquela inteligência. E ele sabe exatamente para quem entregar. Aí beleza, Bia, como é que a gente pensa nessa parte do conteúdo se eu ainda não tenho acesso ao canal do cliente, se eu não tenho os dados? Pelo básico. Então assim, a gente vai fazer o quê? A gente pesquisa isso dentro da rede, quais são os principais termos que as pessoas estão usando em relação ao mercado, quais são os termos técnicos específicos, o que o seu concorrente está falando, e aí quando eu estou falando de concorrente, eu gosto muito de destacar que eu estou falando de dois tipos de concorrente. Estou falando de concorrente de mercado, que é aquela galera, meu concorrente da, sabe, concorrente da Coca Peps. Pronto, é de marca, de nicho. Mas dentro do YouTube tem os concorrentes dos vídeos, então você vai digitar aquela palavra-chave, aquela pergunta, aquela questão ali na aba de pesquisa e você vai entender quem são aquelas pessoas que estão entregando na primeira página. E sempre isso no modo anônimo, tá? Para você não ter interferência, não ter tanta influência. Então a partir disso você começa a entender quais são os assuntos que estão sendo mais pesquisados e mais procurados para aquela sua palavra-chave. E a partir disso você vai criando conteúdos. E aí você vai lá, vai fazer aquilo que eu falei lá no início, de olhar os comentários, ver se faz sentido, o que não faz, ver se você já criou ou não. Você vai entrar no vídeo, no canal do concorrente ou então nesse vídeo que é concorrente e você vai lá nos vídeos mais assistidos e você vai entender se aquela pessoa fala sobre aquilo ou não. Porque tem muito, isso está acontecendo muito, tá? Inclusive eu estou com um cliente que eu estou desenvolvendo agora que ele está muito, ele está entrando em concorrência direta com outro canal. Só que quando eu vou nesse outro canal, a única questão é que ele tem 10 vídeos a mais sobre aquele conteúdo do que o meu cliente que é um especialista da área. E aí o que a gente faz? A gente começa a combater todos aqueles 10 vídeos porque na verdade o canal dele não é, ele não tem nenhum segmento, ele fala de ganhar dinheiro de forma fácil. Então eu posso ganhar dinheiro vendendo, traficando, fazendo coisa certa, coisa errada. Então foda-se. Ele está falando, ai gente desculpa, eu falo muito palavrão, tá? Eu tinha que ter falado isso lá no início, mas é isso. A gente fala. Então a gente vai lá no canal e começa a ver esses vídeos que são concorrentes. Se o canal tem muito vídeo daquele, ele é especialista, ele tem muito vídeo daquele nicho, é um pouquinho mais difícil a gente conseguir ganhar aquelas posições, mas não é impossível. Você tem que olhar os dados, até do vídeo, como é que está a otimização. Mas quando eu estou falando de um canal que fala absolutamente sobre qualquer coisa e ele está com 5 vídeos na primeira página, ai gente, relaxa. A questão é de 2, 3 semanas, você conseguindo produzir de forma direcionada para essa audiência e você otimizando o conteúdo certinho. E quando eu falo otimizar o conteúdo certinho, eu não estou nem falando para vocês entrarem na pira do monte de funções que tem ali dentro do YouTube. A gente vai falar aqui das três principais que é o que a gente tem que olhar. E aí, primeiro, antes de pensar em qualquer forma de otimização, como entregar, eu fui lá ver a audiência, beleza? Só que quando eu estou olhando a audiência, eu tenho que pensar sempre em palavras-chave. E eu gosto muito de trabalhar com essa parte da cauda longa. Então a gente tem um volume de busca muito alto, né? E aí, quando a gente pega o volume de busca e o jeito que eles vão pesquisando, que é essa cauda de... A palavra isolada com volume muito alto e que pode ter várias coisas relacionadas e também a cauda média para longa. Eu gosto muito de trabalhar com médio e longo. Por quê? Aqui vocês estão vendo um negocinho, né? Porque quando a gente está com uma palavra que ela é muito abrangente, o volume dela é muito alto e pode confundir em relação ao conteúdo. Então a gente pode trazer várias pessoas que estão falando... Eu até trouxe aqui um exemplo de organização. Organização de quê? De evento, de feira, de agenda. Então eu não gosto muito de pegar palavras muito abrangentes, a não ser quando a estratégia de entrega desse vídeo é por recomendação. Quando é por recomendação, vale a pena a gente pegar palavras mais amplas. Por quê? A única coisa que eu vou fazer com recomendação é funilar a entrega do meu canal. É eu falar para o algoritmo que ele já tem todas aquelas informações dos vídeos nichados e agora ele vai funilar para a indicação. Indicação e recomendação eu gosto muito de otimizar shorts também, tá? Então tanto o vídeo longo quanto o shorts, que é menorzinho, eu gosto de colocar ele com um volume maior, com palavras que tem um volume um pouquinho maior, não tão longo, tão específico. E aqui depois eu vou colocando ele mais específico. Então sim, organização. Organização e gestão de tempo. Ah, então beleza. Estou falando de uma pessoa que ela quer se organizar. E assim eu vou entendendo como que as pessoas estão pesquisando. Quando eu falo para vocês olharem os concorrentes e vocês entenderem quais são as palavras que as pessoas estão usando, é justamente para jogar nesse esquema de cauda curta e cauda longa. Porque aí você vai entendendo se o volume ele é muito alto, né? Depois isso batendo também com plataformas. Igual eu gosto muito de usar o VDIQ, até porque o VDIQ ele é específico ali dentro do YouTube. Então eu consigo entender qual que é o volume dessa pesquisa e aonde que eu vou encaixar dentro da otimização. Porque quando eu estou falando de otimização do YouTube a gente está falando de umas 17, 18 frentes, né? Pegando card, tela final e todo o resto. Mas quando eu estou falando de alimentar esse algoritmo eu estou falando da parte de texto mesmo. Então é a otimização da playlist, a otimização ali do título, a construção da descrição e a parte das tags, né? Então você vai pegando essas palavras e você vai distribuindo em cada frente. Tá. E como é que a gente vai colocar tudo isso no vídeo, né? A gente falou, falou um monte e é com os metadados. E os metadados que eu trouxe mais específicos para cá é sempre esse daqui. E eu inclusive coloquei YouTube e TikTok porque eu já fiz isso no TikTok e lá dá certo também. É a mesma otimização. Só que antes de eu começar a pensar no título, olha só, eu primeiro penso na palavra-chave. E eu gosto muito de fazer listagem de palavra-chave por tema e listagem de palavra-chave por autoridade. Então, o que é a listagem de palavra-chave por tema? São esses temas que as pessoas estão buscando, que a audiência está buscando, como fazer, o que fazer, pergunta, né? Ou do porquê, ou então termos específicos de algum tipo de pesquisa, de matéria que pode ter saído que você vai colocar dentro desse vídeo. A listagem de palavra de autoridade é como eu quero que o meu canal, como eu quero que o meu vídeo seja visto. Então, sempre não esquecer o nome do canal, não esquecer o nome das pessoas que estão ali no vídeo, de quem você está citando e aonde você quer ir. E aqui, gente, é muito delicado, porque parece que é uma... Foi lá, marcou, depois começou, agora acabou. Vou fechar. Pronto. Vamos ativar o som. Pessoal, pedi para quem tiver com o microfone aberto aí, muda o microfone aí por gentileza, para a gente privilegiar a palestrante. Obrigado. Obrigada, Eric. Então, a listagem de palavra-chave é por tema, eu sempre mudo de acordo com o nicho do canal. A de autoridade, geralmente, eu mantenho cinco ali até para construir essa relevância, esse nome, tá? Então, vocês podem também usar essa estratégia de manter eles por conta do mercado, ou então, você pode ir mudando de acordo com o posicionamento que é interessante ali para a empresa. Quando é para mudar o posicionamento da empresa, geralmente é canal B2B. A gente está falando canal de marca, eu não estou falando tanto de canal de autoridade, de influencer, nada nesse sentido. O título, ele precisa ter entre 65 e 75 caracteres. Bia, por quê? Porque, gente, tem canal? Tem canal não, assim, a grande maioria hoje está entrando muito, a primeiro nível de pesquisa está sendo pelo, no celular, e depois está sendo por televisão. Então, se você colocar mais que 75, 78 caracteres, o título vai cortar. E o título não pode cortar, a pessoa tem que ter noção do que está falando, do que tem ali dentro do seu conteúdo. E até uma coisa que eu gosto muito de fazer é não colocar o título, o mesmo conteúdo que está escrito na thumbnail. Por quê? ele tem que ser complementar. A audiência, quando ela está pesquisando, a primeira coisa que ela bate o olho é na thumbnail. E aí, ali tem uma CTA, alguma coisa que chama a atenção. Depois, a primeira coisa que ela faz é ir para o título. Então, o título tem que ser complementar esse conteúdo. E tem pessoas, assim, né, como eu, que ela ainda olha as três linhas. Então, você tem que estar fazendo uma provocação naquelas três linhas. Porque é assim que você vai conseguir essa CTR, né, da pessoa, de fato, chegar a clicar e assistir seu vídeo. Então, por isso que construir o título de uma forma otimizada é muito importante. E eu gosto muito de colocar isso, assim, né, ai, me indica outro título. Não existe indicar outro título. Existe construir um título novo. Então, tem cliente que, né, não gostei, vamos trocar. Senhora, não dá para trocar agora. Eu vou ter que dar uma olhada no que você não gostou e se faz sentido ou não. E a partir disso, procurar como que eu vou aplicar essa palavra-chave. Então, a gente está falando de uma construção de otimização. Não é palavra jogada por estar jogada. Entende? E a mesma coisa na descrição. No mínimo, dois mil caracteres, tá? E com uma estrutura de três parágrafos com palavras-chave integradas. É eu entender todas as palavras-chave que a galera está perguntando aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu voltar. Tem um monte de palavra que você vai pesquisando aí nos canais, dentro dos vídeos, né, dos concorrentes. E você vai juntando. Você vai fazendo uma lista de palavras. Vai validando o volume de todas elas. E a partir disso, você vem construindo a sua otimização. Que aqui, eu já estou indo direto ali para o básico, né? Que a palavra... A gente sabe essas palavras-chave, construir esse título e na descrição. Dois mil caracteres para você pegar todas aquelas palavras que você viu e você construir esse texto. E, beleza, pode ser a transcrição do vídeo? Não, não pode ser a transcrição do vídeo. Tem que ser um conteúdo complementar. Então, eu gosto muito de usar no formato de blog, sabe? Usar aquele espaço no formato de blog onde eu vou alimentando essas palavras. Onde eu vou construindo um contexto diferente para eu ter essa audiência durante mais tempo ali dentro do meu vídeo e depois ela entender que tem a descrição. Uma coisa que eu gosto que eu gosto de fazer muito ali na parte dos roteiros é sempre colocar essas indicações. Então, tem cliente, por exemplo, que o roteiro dele vai com as palavras-chave que a gente está trabalhando para aquele título. Então, ele já sabe que ele pode reforçar. Quando a gente está ali dentro do YouTube, tem a parte de legenda automática, né? Inclusive, já fica um... Eu não gosto de hackzinho, não, mas é, tá? Então, desconsidera estar gravando porque depois eu vou falar que é mentira. Nunca falei isso na minha vida. Mas, ali dentro da parte da descrição, de acordo com o que ele vai falando, ele vai reforçando, né? O que já está tudo otimizado. Então, eu consigo ganhar relevância. Isso não garante posição, tá? Mas garante relevância e uma entrega maior dentro daquela parte orgânica ali da palavra-chave da recomendação, da página inicial, das notificações. Inclusive, esse hackzinho que eu ia falar para vocês, se tem alguma palavra que a pessoa falou e fere a política de privacidade de comunidade do YouTube, você pode entrar lá e tirar. Então, é isso. Ele falou, mas você entende que ninguém viu. Tipo, a gente escuta, mas o algoritmo não é tão assim. Então, eu tenho alguns clientes que eles falam alguns palavrões que eu sei que é por oibido dentro da política de privacidade e de comunidade. Eu vou lá e tiro. Então, é óbvio que não vai ter como blindar sempre. Mas, se você ver que tem alguma coisa que pode prejudicar o desenvolvimento do seu vídeo, pode derrubar o canal, pode ir lá e tirar que eu já vi que não interfere. Tem casos, inclusive, que eu edito, tá? Eu vou lá na parte de edição mesmo do vídeo e tiro aquela parte. Ou então, quando é uma coisa muito simples que é mais vício de linguagem, de palavra, eu só tiro aquela palavra mesmo da descrição que dá super certo. Então, a lógica da gente sempre estar colocando palavra-chave e integrar isso dentro da descrição, do texto, é justamente para a gente fortalecer isso. E aqui, esse aqui, eu não ia falar não, mas eu já trouxe, porque é otimização de tempo, né, gente? A coisa mais importante da nossa vida é tempo. Eu, por exemplo, perdida, entrei 11 horas, mas é isso, assim, a gente fica na correria, então a gente tem que otimizar o nosso processo. Eu gosto muito dessa estrutura de roteiro e eu trouxe para vocês, porque, olha só, a provocação, tá vendo? Eu faço a estrutura de roteiro para a equipe pensar exatamente nisso. olha, o influenciador ou o narrador ou quem seja, o ator que for contratado, ele tem que fazer uma provocação no primeiro ou segundo. Não existe, ai, oi, tudo bem, vocês estão no meu canal? Não, gente, é provocação. Você vai colocar o dedo na dor daquela pessoa, entende? Ou então por curiosidade ou provocar ela de alguma forma. Então, aqui vem a provocação. Depois, ela vai se apresentar, porque ninguém quer saber quem ela é, todo mundo quer a solução do problema. A não ser quando é conteúdo de comunidade, tá? O canal é de comunidade, ele cresce por conta da comunidade. Aí, isso vocês esquecem, mas não é o caso. Depois, eu venho com os tópicos. E o que são esses tópicos? São as perguntas que o vídeo não pode deixar de responder. Lembra que lá a gente fez um mapeamento das palavras, né? Tipo, o conteúdo que a audiência está pesquisando, quais são as perguntas, quais são as questões que eles estão pesquisando e que a concorrência não está respondendo ou então que não tem vídeo tão completo em relação a isso? A gente coloca exatamente nesses tópicos e depois a gente vem trazendo a audiência ali para estar conversando com a gente no chat. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, sabe? Não é todo cliente que pega, porque é aquilo, né? A gente manda, mas aí a pessoa faz do jeito dela e eu até gosto. Eu não gosto de roteiro técnico porque acho que fecha muito a pessoa. Mas no fechamento, a CTA sempre seja um comentário, cara. Tipo, tem que ser um comentário dentro da parte de comentários do descritivo, né? Ali embaixo. E a pessoa fazer daquilo ali uma comunidade, um fórum. Ou então, essa eu peguei com um colega também do mercado que ele faz muito no canal dele. Ele pede para as pessoas irem para a comunidade e responder um questionário. Então, se for, por exemplo, alguma coisa... Vamos falar, deixa eu ver. Parou. Não, é signo. Todo mundo entende ou acha que entende signo, então se não acredita, usa signo para colocar desculpa. Cara, você meteu um monte de coisa lá no conteúdo, falou, falou no vídeo. Ai, olha, você quer saber se isso faz sentido para você, para a sua vida amorosa, você vai ficar rico ou não para o seu signo. Lá na aba comunidade eu deixei um testezinho para vocês responderem ou então eu deixei o link de alguma coisa. Por quê? Eu tiro a pessoa do vídeo e eu levo ela lá para a aba comunidade onde eu vou conseguir fazer o quê? Interação. E tem muita gente conseguindo crescer com essa parte da aba de comunidade se souber fazer direitinho. E eu ganho mais tempo de tela. E quando eu estou falando de tempo de tela dentro do YouTube, galera, eu não estou falando da pessoa só assistindo o vídeo. Eu estou falando da pessoa dentro do meu canal. Então, quanto mais ela ficar rodeando no meu ecossistema, melhor. E aí, por que eu gosto de trazer essa estrutura de roteiro? Não sei se vocês perceberam, mas provocação, apresentação, tópicos. Beleza? Beleza. Quando eu vou fazer a descrição... Ai, Bianca. A descrição, ela vem no mesmo formato. Não, está lá na frente. Está vendo? A pessoa não tem um negócio e está perdida. Ó, roteiro foi assim. Beleza, mandei o roteiro. Aí, eu vou ter que fazer toda a parte de otimização. Certo? Certo. Já tenho as palavras-chave, já tenho mapeado o volume. Olha só como que é a estrutura da descrição. Provocação e lembrança da dor, desenvolvimento do assunto, encerramento com link complementar e rodapé social. Isso aqui dá dois mil caracteres tranquilamente. Vocês não precisam nem ficar com medo, assim, ó. Isso aqui já foi testado inúmeras vezes. E é basicamente isso daqui. É óbvio que vocês não vão usar as mesmas palavras que a pessoa usou dentro do vídeo. Mas a estrutura, ela já vem pronta. E nessa segunda e terceiro parágrafo, você pode ainda acrescentar a minutagem. E o que é a minutagem? É você separar por capítulos. O YouTube faz isso de forma automática. Eu não recomendo, porque ele é muito inteligente, mas tem hora que ele vacila. Então, é melhor você colocar o 002.00 e usar aquela parte como se fosse um H2. Então, a gente tem o H1, que é o título, e o H2 ali, que é um reforço do seu título, ou então um título complementar. E você pode vir colocando os tópicos que foram mapeados para você falar para a sua audiência que aquele conteúdo é para ela como capítulo. Então, e isso tudo depois já é otimizado, porque ele já está otimizado, porque você fez a pesquisa de palavra-chave e todo o resto. Então, isso aqui é extremamente interessante. Alguns cases. Na verdade, eu trouxe só um, porque esse aqui para mim é mais legal. Deixa eu ver se eu tenho outro. Ai, não. É que eu ia abrir uma outra tela, enquanto isso eu estou fazendo a pergunta. Mas um case, por exemplo, que eu trouxe para vocês, e que isso aqui é novo, e para mim, eu estou muito feliz que eu fiquei, eu bati na teca, que eu briguei com muita gente para isso que dá certo, que olha só. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Não, é a pessoa, a pessoa que não sabe apontou um negocinho, mas enfim. Isso aqui é a origem do YouTube, tá? Isso aqui a gente está falando de YouTube, junho foi um mês que a gente não estava aplicando nenhum tipo de otimização dentro desse canal. Esse canal é de um cliente que ele é de mineração, é um canal mundial, então assim, quando eu falo canal mundial, ele é um canal que ele hospeda conteúdo de forma mundial, todas as afiliadas colocam conteúdo ali, e a gente conseguiu fazer o canal entregar muito mais por conta de só, só da nossa etapa de otimização, que foi para um produto específico, foi para uma playlist específica, a gente não entrou em nada mais do canal. Então, a gente começou com o conteúdo legal ali no vídeo sugerido, página do canal, pesquisa no YouTube, o Laranjinha, depois a gente deu uma baixa em relação a essa parte de vídeo sugerido, só que olha setembro, a gente entregou muito como vídeo sugerido e página do canal. Então, assim, isso daqui tudo é força, a gente vai alimentando o algoritmo, a gente vai perfeiçoando essa palavra-chave, a gente vai perfeiçoando até a leitura dessa informação dentro dos roteiros, e a gente consegue aumentar muito o nosso alcance. E por que que a estratégia foi muito mais de recomendação do que pesquisa? Por ser um canal muito grande e ser um canal que todo mundo posta alguma coisa, não vai valer a pena eu otimizar para a pesquisa. Por quê? Porque para pesquisa, eu tenho vídeo, inclusive é algo que eu não recomendo, mas nesse cliente específico eu não tinha como fazer, mas eu tinha vídeo em inglês, eu tenho vídeo em espanhol, eu tenho vídeo em português, eu tenho vídeo em um monte de outras línguas, então para pesquisa ia confundir muito todo o algoritmo daquele canal. E recomendação, não. Recomendação, eu tenho aquele vídeo específico que é em português, eu tenho uma playlist em português e uma playlist em inglês que eu posso otimizar ela inteira para aquele conteúdo com a língua daquele vídeo. Então a indicação fica muito mais estratégica e aí de fato eu consigo essa conversão. O que eu achei muito legal, gente, é porque me lançaram um desafio, o iPod, né, como eu falei para vocês, ela é uma, nós somos especialistas em podcast e a gente trabalha muito essa parte de desenvolvimento de audiência. E a gente estava tendo umas reuniões com o pessoal do Spotify e eles não conseguiam explicar muito bem como que era essa parte do orgânico deles, porque a gente faz os anúncios também. Inclusive, tem algumas programáticas que fazem, mas eles não fazem diretamente com o Spotify, nós fazemos diretamente com o Spotify. E aí eles não conseguiam explicar muito bem como que era essa aplicação, até porque a empresa é grande, então tem uma galera de engenharia que está num lugar, outro no outro, enfim, nunca tinha essa resposta. E aí eu fui dar uma estudada nele, tanto ali na parte de programação, quanto na parte dos conteúdos complementares, tanto que o próprio Spotify faz e outros, e eu comecei a ver algumas detalhes, assim, em relação ao YouTube, eu falei assim, cara, eu vou testar, eu vou testar, né, para ver se vai dar certo, só que aí, no caso do Spotify, eu comecei a otimizar para pesquisa, e por que para pesquisa? Eu como usuário, eu comecei a entrar tanto no meu computador quanto no meu celular, e fazer pesquisa aleatória de palavras que tinham a ver com algum cliente, assim, e eu vi que ele tinha uma lógica de entrega, né, óbvio, mas, enfim, a gente nunca sabe, essa própria empresa não sabe, né, quem sou eu para questionar, eu vou lá, porque eu sou curiosa, então vou lá pesquisar, meio rebelde, e aí eu estou vendo que existe um conceito lógico ali atrás, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nada, aquelas, né, minha equipe, não, minha equipe, já não tem trabalho nenhum, bora fazer o teste, e aí a gente começou a testar palavras-chave mais amplas dentro do Spotify, pensando principalmente em impressão, né, tanto ali na, do canal mesmo, quanto de busca, para fazer isso, esse movimento que eu estava fazendo, porque eu pensei comigo, eu escuto muito, tem coisas que eu quero saber, que eu vou no Spotify, eu pesquiso a palavra-chave, então, principalmente coisas relacionadas à gestão, eu pesquiso, eu vou ver quem está ali, e aí eu vou e clico, cara, quando a gente começou a fazer isso, a gente aumentou, olha só, tipo, a gente saiu de 414, que a gente não está fazendo, foi para 505, 494, a gente aumentou muito, só nessa fase orgânica, isso aqui é um case que eu tenho em relação a cliente, assim, eu tenho alguns outros que eu queria ter trazido, acabei que eu não, não consegui autorização, mesmo não mostrando, então, é uma parada que se vocês começarem a aplicar, eu não sei se tem agência aqui que trabalha com essa parte de, né, ali dentro da plataforma, ou se trabalha só com audiograma, gente, é muito interessante vocês começarem a trazer para a estratégia, e outro detalhe, o Google Podcast, ele morreu, então, dentro do YouTube Music, quando a gente faz toda a aplicação dessa otimização aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente começa a crescer muito dentro do YouTube Music, tá, e o YouTube Music, ele entrega tanto audiograma, que é só o áudio, quanto o vídeo, né, tanto o áudio, quanto o vídeo, e o que é interessante, as pessoas ainda não sabem disso, o YouTube Music, ele está como um eterno, tipo assim, cara, ele está aquele mar azul que todo mundo fala, é o YouTube Music, porque eles não estão otimizando de acordo com o que a plataforma pede, porque não, já não otimiza, aí todo mundo acha que o YouTube Music é um bicho de sete cabeças, e que, nossa, vou ter que abrir uma outra plataforma, na verdade, não é, é tudo a mesma coisa, e a otimização também é a mesma, então, a gente consegue alcançar um público que ele está muito mais focado na qualidade daquele conteúdo, porque são conteúdos mais longos, trazendo ali a parte de podcast, documentário, também tem alguns clientes aqui na parte de cinema, que dá para a gente entregar ali dentro, e cresce muito por conta dessa mesma otimização. Então, é isso, eu vou, enquanto vocês vão levantando a mão fazendo pergunta, eu vou pegar um outro case que é de tráfego, eu queria muito ter falado, eu não, esse aqui não tinha, mas eu queria ter trazido sobre o tráfego pago e o orgânico, por quê? Eu gosto muito de tráfego pago, assim, só que eu não sou a favor de você colocar tráfego pago imediato no conteúdo, sabe? Sempre fazendo essa pergunta, eu posso colocar o tráfego pago? Eu falo assim, cara, faz o seguinte, faz a base bem feita, que é esse orgânico, e aí depois você vem com o tráfego pago, por quê? O tráfego pago dentro do YouTube, pelo que eu estou percebendo, assim, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu já percebi, quando o orgânico está redondinho, ele afina ainda mais essa indicação. Então, assim, a sua segmentação, ela fica muito mais fina, e a pessoa, eu tenho mais tempo de tela, ela não é aquele clique que ela vai, ela está clicando só para você sair da frente dela, ela de fato vai consumir, e você vai conseguir algum tipo de conversão em relação àquilo, sabe? Você não vai só ganhar, só, tipo, jogar dinheiro no lixo, que é alguma coisa que eu falo. Então, cuidado, muito cuidado em relação a isso. Venha com o orgânico, deixe o orgânico redondinho, e depois vocês vêm com o tráfego pago, e o tráfego pago com valor mínimo. E aí, de acordo com que essa entrega vai crescendo, você vai aumentando os valores, e eu falo isso tanto ali dentro do YouTube, quanto também ali dentro do Spotify, que é uma coisa que eu falo junto com a equipe, né? Porque se você colocar imediatamente o tráfego pago, postou o vídeo, ai, postou o vídeo hoje, colocou o tráfego pago amanhã, caraca, tipo, você não vai conseguir ter a performance que deveria ser. Então, o tráfego pago, justamente porque o meu orgânico já está bem estabelecido, e a partir disso eu consigo alcançar mais pessoas de uma forma segmentada. E aquele segmentado, assim, eu sei que vai ter conversão, eu sei que pelo menos aquela pessoa vai curtir, ou então ela vai voltar para seguir o meu canal. Mas eu não vou ter aquela coisa morta, sabe? Só estou mostrando por mostrar. Mas é mais isso. Enquanto vocês estão perguntando, eu vou abrir uma outra tela aqui que eu vou mostrar sobre essa questão do tráfego. Bia, tu quer começar a responder as perguntas agora, Bia? Pode ser, eu não vi o chat, porque senão eu ia ficar perdida. A Jane levantou a mão aqui, daí pode falar, Jane. Janezinha, então. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem. Ô, Bia, você me falou agora do YouTube Music, né? Então, isso me chamou a atenção. Aí você disse que são coisas de cinema, né? Então, quer dizer, se, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é dançarina de fit dancer. E aí, eu coloquei o canal dela e aí eu coloquei o canal dela normal, de vídeo, de tutorial, de dança, funk. Então, você acha que eu queria colocar ela no YouTube dancer? No YouTube Music? No YouTube Music. Ó, no YouTube Music, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um teste. Porque o que acontece? No YouTube Music, ele está entregando mais audiograma, mas ele entrega vídeo. Você pode criar uma... Ah, eu fiz isso, inclusive, com clientes no ano passado. Fiz um teste com ele. Eu criei uma playlist e coloquei essa playlist no formato podcast. E otimizei essa playlist inteira para áudio. E aí, aquela coisa de palavra-chave mais ampla. E estou testando. Então, assim, dá para fazer, porque a pessoa pode escolher se ela quer o áudio, se ela quer o vídeo. E aí, como tem a música, ela pode só ouvir a música, mas se tiver o vídeo, é legal, porque dá para ela assistir. Então, eu estou rodando esse teste também. Mas faz isso no canal e depois, inclusive, você me chama lá no meu Instagram, que é também Biotomelo, e a gente troca figurinha. Porque dá para você fazer isso lá também. Só que, em vez de você fazer essa otimização inteira do canal, faz o teste. Cria uma playlist com cinco vídeos e coloca no formato de podcast. Tem como você transformar playlist para podcast. Tá, fechou. Fechou? Aí você me conta. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, só levantar a mão aqui, eu vou controlando a fila aqui. Enquanto ninguém mais faz perguntas, eu tenho várias aqui, eu vou fazendo algumas aqui. Pode ser. Bia, eu ouço muito de alguns produtores de conteúdo no YouTube sobre a dificuldade de competir com canais grandes e principalmente com as atualizações do YouTube, né? Sim. Hoje eu ouvi de um produtor num podcast ele falando que hoje em dia se tu quiser ganhar dinheiro com o YouTube e manter, né? Ter sempre um crescimento desse dinheiro que você está ganhando, tu tem praticamente que virar um funcionário do YouTube, né? Publicar vídeo todo dia, fazer shorts, né? Tem agora os shorts, né? Inclusive para os anunciantes agora tem uma exigência, né? Do número de horas de vídeos, shorts, etc. Na sua visão, né? Além do SEO que a gente faz ali no vídeo das metatags, de uma descrição bacana, etc. A publicação diária ela acaba sendo importante para a parte orgânica até que ponto? Então, a gente tem duas frentes aí, né? A gente tem dinheiro, então assim, está todo mundo querendo ganhar dinheiro com o conteúdo e também a gente tem a parte da publicação. Publicação, eu não falo tipo de quantidade, assim, não. Você tem que... Porque qual que é a grande... Deixa eu... Peraí, estou pensando e falando, vamos lá. Qual que é a grande... O grande problema das pessoas que chegam para mim é assim, ó, eu quero muito crescer no YouTube, só que eu consigo publicar só uma vez por semana. Mas eu prometo que agora que eu estou te pagando, que eu vou levar a sério, eu vou publicar três. Gente, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é vamos fazer só uma vez por semana, entende? Porque a frequência, você ter constância é muito mais importante do que ter o volume. Se eu tiver dois meses de três vídeos por semana, vídeo todo santo dia, no quarto mês que vai acontecer algum PT na sua vida, você não vai conseguir gravar, você vai acabar com a entrega. Então, assim, ele consegue... Ele continua entregando porque o conteúdo está otimizado, só que ele dá uma queda muito brusca e que a pessoa acaba sentindo. Então, mais importante do que o volume de conteúdo é você ter uma constância. Qual que é a constância ideal? Pelo menos dois por semana para você conseguir dar essa crescente. Em relação a dinheiro, é real isso. Então, assim, quanto mais conteúdo você tiver, mais horas assistidas você também vai ter. Só que aí você vai conseguindo pegar aquelas questões ali do YouTube para você virar parceiro e ganhar dinheiro. Só que a questão que as pessoas não entendem é que isso tem muito a ver com conteúdo. Então, você tem que entender qual que é o objetivo. O YouTube hoje, gente, ele é meio de conversão. Então, eu consigo, por exemplo, pegar e construir um projeto para um canal de distribuição daquele conteúdo e pegar patrocinadores. Eu não preciso necessariamente querer ganhar dinheiro do YouTube, até porque ele é pouco. Se você não mexe com o canal da Aki, você vai falar um monte de coisas aleatórias, um monte de conteúdo que ele é muito mais de curiosidade, se isso não faz sentido para você, não tem sentido continuar. Então, é muito melhor você escrever um projeto, procurar uma empresa para apoiar esse projeto. Por quê? Você consegue crescer e consegue entregar. E aí, trazendo uma questão que você trouxe no início, que você falou assim, porque tem muita concorrência, a gente tem que produzir demais. E aí, depende muito da estratégia. Vou dar um exemplo para vocês do que rolou nas Olimpíadas. Estava com um cliente de esporte. Olimpíadas, cara, foi aquela loucura. Casa TV com 14 sinais ao vivo e parceria direta com o YouTube. Você podia ser Jesus Cristo. Você não ia conseguir ficar na primeira página. Você não ia combater com o Casa TV. Não tem como, sabe? Toda a parte de configuração e estrutura, tanto de sinal de conteúdo quanto de plataforma, estava voltado para a Casa aqui dentro, do nosso país. E aí, eu estava com um desafio com o cliente que uma farmacêutica estava patrocinando o canal e todo o resto e o conteúdo ele é de esporte, mas ele é uma outra vertente do esporte. Ele fala muito mais sobre negócios do esporte. E aí, eu pensei, cara, a palavra-chave principal desse cliente é essa daqui, que tem Olimpíadas no meio e todo o resto. E aí, eu pensei, eu não vou conseguir rankear, porque Casa TV vai ficar aí 22 dias, 28 dias, crescendo, 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 vai ser o destaque principal. Só que eu pensei, né, depois que as Olimpíadas passarem, quando eu falo depois, é um dia depois que acabar, ninguém vai falar mais nada. E aí, é onde eu vou ganhar muita força desse cliente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a otimizar os conteúdos para uma entrega imediata em 24 horas, com alguns conteúdos que não estavam ali dentro da relevância da Cazé, que é muito mais entretenimento. Só que as palavras que tinham Olimpíadas no meio, que eu sabia que ia ser difícil, eu otimizei da mesma forma, mas esperando o rankeamento pós-Olimpíadas, que aí vem muito para o nosso pós-venda. E foi exatamente isso que aconteceu. Casa TV parou de falar de Olimpíadas, a transmissão, os sinais, eles fecharam e tudo caiu, a gente começou a rankear em absolutamente todas as pesquisas. Então, isso é muito positivo. E a gente estava rankeando em pesquisa não só dentro do YouTube, mas dentro do próprio Google, tá? Então, quando você otimiza direitinho ali dentro do YouTube, aparece no Google. E aí fica um outro insight também. Olha o que o seu cliente quer. Eu tenho um cliente que eles são um estúdio de brand. Quem contrata estúdio de brand para name, para construção de arquitetura de marca, gente, não vai pesquisar como construir, como fazer arquitetura de marca no YouTube. Tipo, ele nem sabe por onde começar. E geralmente é executivo, né? Então, é cargo SEO, SEO, os CEOs, os C-Levels, né? Então, vocês são os executivos, gerentes de marketing, diretores de marketing. A primeira pessoa, o primeiro lugar que ele vai pesquisar é no Google. Cases sobre isso, cases sobre aquilo. Então, vai digitar algum nome de algum case que ele conhece, alguma empresa que ele conhece. Então, para esse cliente específico, era muito mais importante a gente rankear os vídeos dentro do Google do que necessariamente dentro do YouTube. Sendo que a gente tem vários vídeos dentro do Google que já trouxe conversão para eles, né? A partir de aquilo. E qual que é a estratégia? A gente vai fazer a otimização do vídeo individual e do vídeo de playlist, tá? A gente faz tanto da playlist quanto individual. Isso mostra dentro do Google. A pessoa entra em processo de imersão dentro do YouTube. Eu tenho tempo de tela, tenho entrega daquela audiência e conversão. Responde. Acho que eu acabei falando de tantas coisas, né? E nessa linha, Bia? Nessa linha de publicação constante, né? Às vezes eu noto que o cliente mesmo ele fica sem ideia e às vezes sem braço, né? Para conseguir fazer essa publicação. A estratégia de corte ainda dá certo porque eu vejo alguns canais que eles têm vídeos longos. Sim. Tem lá um podcast, por exemplo. Um podcast, às vezes ele tem de no mínimo uma hora, tem podcast que faz até 5 horas de programa, etc. E eles transformam isso em cortes. E aí eles vão publicando esses cortes diariamente. Aproveitando aquele conteúdo também, isso acaba contabilizando ou aquela lenda que saiu um tempo atrás que o YouTube ia acabar com os canais de corte ou não ia fazer a consideração do corte? O que tu acha sobre isso? Gente, Bia, como eu sou para a sua otimização do playlist? Daqui a pouco eu te respondo. Ó, vamos lá. Primeiro, que corte, o YouTube não vai tirar esses canais de corte. Isso aí não existe porque acaba sendo um canal de um conteúdo específico. Eu não acho a estratégia de um canal específico de corte inteligente. Por quê? Eu começo a dividir a audiência. É igual, gente, canal de transmissão. Eu tinha um cliente que ele queria, o canal dele lindo, maravilhoso, crescendo. A gente bateu em seis meses todos os números de 2023 o canal e ele queria simplesmente do nada, porque ele ouviu alguém falar, que ele queria criar um canal para fazer só as transmissões, porque o público dele estava bitolado. Gente, eu nem entendi a palavra que ele usou, mas enfim, o público dele não existia, não estava sendo notificado. Eu falei assim, como não, meu amor? A gente bateu todos os números de 2023, eu falei assim, não faz sentido nenhum. Por quê? A gente vai desviar a atenção da audiência, eu tenho que construir um canal. Se a sua estratégia é ganhar dinheiro com anúncio, vender afiliado, fazer alguma coisa, aí beleza, você toca o palco desse YouTube, eu queria o que você quiser, se for caindo, não tem problema, mas ele não é interessante. E como é que eu uso corte e shorts? Eu uso muito aquilo, voltar para o tradicional. Eu começo a usar muito com conteúdo de curiosidade e como se fosse as nossas propagandas da televisão dos anos 90. Então, eu dou uma distribuição muito alta, eu começo a publicar com aquela parte de otimização mesmo de palavra mais ampla, com um volume maior e também um pouco mais ampla, e aí eu começo a distribuir e tendo a tela final, porque dentro do shorts tem assim, continue assistindo esse vídeo e eu coloco o vídeo longo. Então, eu uso isso muito mais como uma parte de tipo, como se fosse uma propaganda para eu pegar distribuição e converter essa pessoa dentro do canal para o vídeo longo. Então, o shorts está sendo muito bom para alcance, ele está sendo muito bom para inscritos, sabe? Do que necessariamente para trazer aquela pessoa. é um teaser? É, é como se ele fosse, é uma isca, na verdade, ele está mais para uma isca mesmo. Tem uma pergunta, algumas pessoas foram colocando perguntas no chat, é que a Linda Lourenço, ela pergunta, ela fala que é riqueza de conteúdo, a Natália Alcântara, o que seria rodapé social? Acho que tu comentou em algum momento. Rodapé social, vou te mostrar. Rodapé social é quando a gente está ali no fim da descrição e está escrito assim, sobre o que é o canal e sobre o que você, o que é o canal, o que eu gosto de colocar. Veja conteúdos complementares, aí eu entro com o link das playlists ou de algum vídeo, eu entro com o me siga em outras redes, aí eu entro com o link do Instagram, do Facebook ou então de algum produto, né? E quem eu sou. Então, rodapé social, ele nada mais é que uma apresentação, porque pensa comigo, se o seu canal, ele não é um canal de comunidade, as pessoas não fazem ideia de quem você é e elas nem querem saber, tá? Só que seu conteúdo foi tão da hora que ela vai acabar começando a te ler e aí é onde ela tem tudo, ela vai saber onde te seguir, então ela acaba descendo ali. Deu para entender? Tem uma pergunta aqui também do Derek. Bia, como é o seu processo de otimização de playlist? De playlist, primeiro, depende da estratégia geral do canal, mas dando um exemplo, tá? Vou pegar esse desse cliente de branding, por exemplo. quais são as principais perguntas que os diretores de marketing começam a fazer quando eles têm que entrar num processo de reestruturação de marca? E a partir disso, eu crio essa playlist com o nome mesmo, o que você precisa saber para reestruturar sua marca, ou então, rebranding, depende muito ali do volume. Eu junto os vídeos, os principais vídeos naquela playlist e eu faço a reotimização de todos os vídeos. E aí, dentro da reotimização desses vídeos, eu coloco ele mais segmentado para esse processo de imersão, como se ele fosse um conteúdo em série mesmo. Eu mantenho as palavras que estão ranqueadas dentro do canal, eu tiro as palavras-chave de autoridade e começo a colocar ela mais de tema. E dentro da playlist, gente, eu otimizo a playlist. Então, você vai lá pegar o que é a playlist, sabe? O que é a playlist? Tem lá onde você tem que falar exatamente o que ela é. e lá eu desço o dedo. Eu falo o que a playlist é, o que a gente fala, por que a gente está falando, quais são as dúvidas. Isso aí, meu amor, aqui vira cada galera do conteúdo para blog, né? Que é isso. Aí você vai pegar a sua veia de redator e você vai falar assim, nossa, agora... E você vai fazer tudo ali, porque lá são 5 mil caracteres. Então, você pode escrever inteiro e aquilo lá que vai ser praticamente a otimização. Por quê? O que o YouTube vai fazer? Ele vai entender sobre o que é a playlist, vai entender as palavras-chave que estão dentro dos vídeos e ele vai te entregar dentro do Google. Ele entrega também dentro do YouTube, mas a gente é muito engraçado, né? Porque a gente fala de YouTube, mas está tudo lá dentro do Google. Ele te entrega ali, ele te indica na primeira página como playlist, só que o ganho dessa playlist, você vai ver que o tráfego dela vai vir muito mais de fora do que necessariamente dentro da plataforma. Respondeu? Você está rindo de mim, né, Eric? Você fica rindo de mim hoje. Não, não. Uma outra pergunta que o Ayro, ele pediu, se der, fala um pouco de estratégia de otimização para B2B, B2B. Então, aí, eu adoro, gente, inclusive, é os clientes que eu estou assim, amorzinho, porque com marca é muito mais, é muito mais tranquilo. Tem algumas, eu vi que o Victor está aí, acho que os meninos estão aí, que eles trabalham muito com infoprodutor. Infoprodutor, eu peguei um pouquinho, assim, de birrinha, é, está aí, está vendo? O Victor é um seguidor amorzinho. Para onde eu estou indo, ele está indo. E ele mexe com o YouTube também, tá, gente? O Victor é especialista de YouTube e ele tem vários creators e também infoprodutores dentro da carteira dele. E o que que acontece? Quando a gente está falando de creators, a gente está falando muito mais de uma galera que está ansiosa pelo clique, sabe? Eles estão olhando muito mais a visualização do que necessariamente a conversão atrás daquilo. Então, por isso que eu fico com um pouquinho assim, que eu acho que eu me dei uma estafa, sabe? Só do número por número. O B2B, o que que eu faço? Eu pego diretamente o concorrente. Então, se eu estou com o canal da Coca, eu vou pegar diretamente o canal da Peps e vou falar assim, o que que a Peps está fazendo e por que que ela está aparecendo mais? E aí, eu vou olhar vídeo, eu vou olhar playlist, eu vou entender quais são as playlists. E aí, sabe o que é engraçado? Eu vou falando, né? Eu começo a pensar e fico falando. Mas assim, o engraçado é que os canais, eles não estão organizados. Então, vou te trazer um exemplo real. Eu estou negociando com um cliente de agro e o concorrente dele é um canal também, né? Ali do mesmo, eles são praticamente ali do mesmo tamanho, só que o canal, ele está extremamente desorganizado. Extremamente desorganizado. É como se eles soltassem vídeos aleatórios. E aí, o que que a gente, qual que foi o primeiro plano que eu apresentei para a agência, né? Para levar para o cliente? A gente vai fazer toda a parte de organização de playlist por temporada de entrega dentro do agro. Então, assim, dentro do agro da pecuária, por exemplo, a gente tem o calendário, né? De vacinação, calendário de doença, calendário de um monte de coisas. A gente vai começar a criar as playlists exatamente para o calendário, colocar os vídeos que fazem sentido ali dentro, otimizar essas playlists e depois vir utilizando os vídeos. E aí, como que... É o why? É o why que eu estou pensando que é? Se for, ele vai saber o que eu estou falando. É porque ele já fez um curso comigo também. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a palavra-chave de nicho mesmo. Então, assim, você vai olhar como que a pessoa está pesquisando, qual que é a pergunta, qual é o termo técnico, e aí você vai ter que mesclar entre um volume muito alto de busca, palavra ampla, né? Um palavrinho ali e também aquelas mais nichadas. E uma dica que eu te dou, vai conversar com o comercial. Vai entender com o comercial como é que essa galera está chegando para ele ou então para a galera de suporte. Qual que é a pergunta que eles estão fazendo? Como é que eles estão fazendo? Porque você vai construir uma nuvem de palavras extremamente inteligentes e que às vezes não dá o volume que brilha nos olhos do cliente. O volume pode ser baixo. só que quando aquela pessoa pesquisar, ela vai achar. E quando a gente está falando de um mercado do agro, por exemplo, agora ela tem muito dinheiro. Então, estou muito mais interessada em pescar alguma visualização que seja, mas que ela vai converter dentro do canal ou converter em um produto do que necessariamente querer volume de visualização, sabe? Por exemplo, eu tenho um cliente que é uma mineradora e aí eu estava apresentando um report para ele essa semana. Semana passada, não. Gente, a destaque é dia. Hoje é terça. Semana passada. É, semana passada. E aí, o que acontece? A gente conversando e tudo e eu estava super aflita porque o número de reprodução estava muito baixo. E eu lá, chateada, mas o volume de entrega está assim. E aí, ele falou assim, caraca, que massa. Bia, bora dobrar esse volume de impressão. Eu olhei para ele e falei, nossa, eu vou sair daqui e vou te abraçar. Porque quando você fala isso para mim, a gente está falando muito mais de uma estratégia direcionada. Ele falou assim, não, bora impressão porque eu estou querendo bater no meu concorrente. A reprodução, depois que tudo isso estiver bonitinho, a gente pode entrar com o mínimo de tráfego que a gente já fez. Então, assim, quando o cliente vem com essa inteligência de estratégia, é muito mais agradável. E isso geralmente acontece no B2B. Porque ele entende que tem toda essa parte de organização do canal e a otimização, ela muda também. Ela deixa de ser uma otimização para um público específico. Não, ela é uma otimização para um público específico. Mas quem está me orientando não é tanto a audiência, mas sim o concorrente. Deu para entender? Ou ficou confuso? Eu me escuto, gente. Aí parece que eu estou falando tanto tecneis que eu não sei se você entendeu. Acho que está claro sim, Bia. Bia, a gente venceu o tempo aqui. Quero te agradecer. Tem mais algumas perguntas e que peço perdão a quem fez pergunta e não vai dar tempo de responder. Bia, onde... Quem não te segue ainda, onde que pode te encontrar? Passa suas redes sociais aí, o endereço do seu site. Gente, para quem não sabe, o Eric é o meu mentor. O melhor mentor de negócios do mundo, inclusive indico. E aí ele falou assim ontem para mim, Bia, está tudo certo? Eu disse, não, está tudo certo. Olha, não esquece de colocar o QR Code. As suas redes. Vende o seu produto, se vende, coloca lá. Gente, eu não trouxe nada disso. Mas é muito fácil me achar. O meu arroba é Bia Tomiello, do Instagram, do LinkedIn. Eu não sou um produtor de conteúdo, então, assim, eu acho que eu já saí dessa fase do querer começar a produzir, mas realmente eu não consigo. Eu vou tentando ir um pouquinho ali para o LinkedIn. Mas podem me chamar lá, conversa, assim, cara, eu adoro trocar ideia sobre isso. Então, Jane, se você vai fazer o teste, você me avisa. Airo também, você pode fazer o teste aí com o B2B. Se tiver com alguma dificuldade, pode me chamar. Dere, então, assim, vocês sabem que podem me chamar lá que a gente vai trocando figurinha. Tem zero problemas. E quem quiser ser atendido aí pela falatória, tanto na parte de YouTube, ou então quiser explorar mais essa parte de audiograma, também estou super disponível. Pode mandar mensagem que a gente manda, a gente conversa, faz uma call ali com diagnóstico, explicando mais ou menos o que dá para fazer. E é isso, gente. Eu amei. Muito obrigada. E desculpem a Bia qualquer coisa se eu falei muito rápido, se eu falei muito palavrão, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi bem legal, Bia. Obrigado aí pelas dicas, obrigado aí pela oportunidade de te ouvir falando mais uma vez sobre SEO para o YouTube. É um assunto bem importante, né? E pouco falado ainda no Brasil. Geralmente a galera de SEO se concentra muito em SEO, resultados locais, etc. E YouTube, que é um negócio importante também, um pouco se fala, tem uma referência aí na área. E obrigado aí por essa oportunidade. Retomando aqui, Paulo, vou passar para ti aí e passar as mensagens finais. Obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado, Bia. Agradecendo aqui, reforço os agradecimentos. foi bem dinâmica a sua apresentação e a gente percebe a qualidade pela quantidade de interações que ocorrem, né? Então, bem bacana. A gente precisa fazer isso mais vezes e a melhor seria se a gente, em algum momento, tivesse você presencialmente com a gente. Vamos pensar nisso. Ah, é super fácil. Gente, eu sou super fácil. E tem que virar associada também, né, Paulo? Tem que virar associada. Mas eu peguei o QR Code ali, ó. E, gente, eu sou super dada. Vocês podem me chamar, adoro conversar disso. Então, assim, ó, a gente conversa, eu vou presencial, a gente pode fazer call. Então, assim, adorei. E eu acho o máximo quando a gente pega agência, né? Então, assim, a agência geralmente ela tem um rancinho, assim, ah, não, a gente não quer, não vai dar tanta conversão. Vamos para o tráfico que já traz mais dinheiro, eu já ouvi essas coisas. Então, ter a oportunidade de estar falando para vocês, tanto para quem está aqui no ao vivo, para quem vai assistir a gravação, nossa, maravilhoso. Eu fico muito feliz e estamos juntos. Se vocês precisarem, estou aqui. Legal. Muito obrigado, Bia. Obrigado pela presença de todos. Super obrigado, Eric, também. Vou finalizar aqui, já caminhando aqui para o final, em respeito aqui ao horário da galera. Vamos aqui ficar atento às próximas agendas aqui na Brada. Temos alguns webinars, evento presencial. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato que for preciso. Muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.